Oi, tudo bom? Galera, como vocês estão? E como é que essa quarentena, trezentena aí, pelo amor de Deus, parece que faz 300 anos que a gente não viaja, não sai de casa, não vai pra nada, não vai pra festa, pra igreja, pra culto, pra batizado, pra nada. Ai, meninas e meninos, sabe o que eu tô pensando? E mudar um pouquinho o formato dos vídeos. Temos prontos já, vocês vão tá vendo aí, mas tá mudado aí, aconteceram tanta coisa nesses dias aí, que me fez repensar em umas coisas. Então, você sabe por que eu não paro com o YouTube? Pelo uma das mensagens que apareceu no último dia, da Sônia, acho que é Sônia, né? Uma seguidora que tá sempre aí com a gente. Porque eu, olha, podia ser só pra ela. Se eu fiz bem pra uma pessoa, já tá valendo. Porque, às vezes enche o saco, sabia? Bom, e aí, o que que acontece? Então, a gente não para por causa disso, porque tem gente que gosta de assistir a gente, e se diverte com a amiga aqui, sua louca. Tá bom? E olha, vou fazer uns vídeos de bate-papo agora, vou fazer mais live. Porque a casa tá em obra ainda, vai demorar ter novidade, por quê? Porque eu vou falar pra vocês rasgados o que que tá pegando. Nem é tanta grana, galera. É, há pouco, né? Mas, eu não vou arrumar qualquer pedreiro. Vou esperar Deus preparar um. E também, se eu quero um pedreiro, olha, o parque abriu. Olha, uau, parque daqui, ó. Galera, abriu. Então, ajou pela sombra. Ai, até esqueci o que eu tava falando. Ai, dá de fogo, né? Vai ficando, o véio vai ficando esquecido. Ah, lembrei. Então, gente, eu vou fazer mais vídeo em casa, assim, de bate-papo. Sei lá, vamos falar sobre moda, vamos falar sobre autoestima. O que que vocês acham? Né? Vamos fazer esse tipo de coisa diferente, então, porque vai ter vídeo lá de casa, vai ter coisinhas lá de casa, vai. Mas, assim, nenhuma novidade. Então, tá sendo feito o muro. Uh! Tem eco aqui quando você passa nessa, nessa, nessa tenda. e o pedreiro que eu tava falando pra vocês, eu vou demorar pra arrumar, porque eu só vou arrumar um pedreiro quando o pedreiro do vizinho foi embora, porque o cara é muito nada a ver. Ai, tá pesado aqui. Então, nós só vamos ter vídeo de obra, de continuação de obra, só daqui uns dois meses, eu não sei nem se te falar prazo precisamente, não. Tá? É o que eu falei pra vocês em algum vídeo aí, eu comprei, eu vou comprar o piso, eu não comprei, lá da sala, o revestimento, o piso não, coisa já tem, né? Louca. O revestimento, eu já decidi, e vou, eu optei pelo, pelo revestimento que era proposta desde o começo, né, na planta, tal, o meu projeto. E enquanto vai ficar daquele jeito, então, e quando tiver novidade, eu vou gravar pra vocês. Eu quero que o pedreiro venha pra minha casa quando os pedreiros do vizinho não tiver mais. Não dá, gente, não dá. Ou quando o muro também é capaz de levantar todinho, tal. Vou pensar. Tenho todo o tempo do mundo, ultimamente, eu tô aprendendo a ser paciente. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas essa quarentena vai estar ensinando a ser paciente. Né? Que nem diz a minha amiga Mônica, né, Môniquinha? Já era pra estar pronta essa obra faz tempo, em relação até com a grana, mas, deu umas coisas, teve uns contratempos, umas coisas erradas com os profissionais, os tais pedreiros que passaram lá em casa, vocês sabem da história, ou que construiu, que foi legal, mas ele tá ocupado e também não vai vir pra ficar na minha casa uma semana. Tá? Então nós vamos ver por onde eu vou começar. Eu vou primeiro esperar fazer o muro ali, depois eu vejo por onde eu vou começar. Enquanto isso, eu e o Vini estamos terminando uns detalhes lá. Vamos colar alguns pisos, sim, vou gravar pra vocês, do banheiro, umas coisinhas lá, alguns rodapés, sim, que a gente já tá com descadeira de novo. É, porque Deus é bom. Em todo o tempo. E você não sabe que Deus é bom, mas Ele é bom. Mas você acha que Ele te esqueceu, que Ele não te ama, você surta, às vezes você pensa que Deus te abandonou. Não, miga sua louca, Ele não te abandonou. Né, Prima Cida, né, Mônica, minhas amiguinhas. E é isso. Então, espero que você tenha entendido aí. Nós vamos continuar assim com o vídeo, porque se for pra fazer bem pra uma pessoa. Então, inclusive eu printei o... a declaração que a minha amiguinha fez lá pra mim lá no YouTube e coloquei no Instagram. Aqui no YouTube, coloquei no Instagram. Poxa... Gente, nós estamos vivendo um tempo ou você melhora ou você piora de vez. Muita gente piorou de vez. Muita gente se libertou. Muita gente melhorou. Tem gente que piorou de vez, viu, gente? Isso aí eu... Eu vi. Eu senti. E você? Deixa no comentário como é que foi essa quarentena pra você. Como está sendo, né? Porque nós não estamos livres ainda enquanto não tiver vacina. Mas... Eu tô com uns projetos aqui. Meu Deus, eu sou perturbada mesmo. Eu sou... Meio miga sua louca. Meio louca mesmo. E eu vou concluir, porque eu sou dessas. E no tempo certo vocês vão entender. Vocês vão nem se surpreender, porque vocês sabem que eu sou meio piradona. Mas... Outra coisa. O... O Vinícius, ele tá lá firme no curso dele e tem um tempo pra acabar. Quando acabar esse curso dele, a gente vai ver o que a gente vai fazer. eu pretendo viajar em breve. Né? Porque eu também sou filho de Deus. Eu amo viajar. E vou levar vocês comigo. É isso, gente. Bora. Vamos continuar conversando aqui porque eu tenho que entregar um negócio aqui pra uma amiga minha e tá pesado. Fechei o carro ali. Enquanto isso, você vai vendo aqui, ó. Um pouquinho da minha cidade. Chega de ver um pouco a minha cara. Eu vou virar e vocês vão ver aqui um pouquinho. Ai, galera. Qualquer hora dessa, eu acho que voltaremos a assistir atividades, né? Quem sabe? Que tiro foi esse, hein, galera? Que ano foi esse? Conta pra mim o que aconteceu na sua vida esse ano de extraordinário. Não, me conte coisa ruim, não. Porque coisa ruim, a gente já sabe. Até demais, né? Conte coisas boas. Bom, eu vim pra cá no final do ano, né? Praticamente a mudança chegou esse ano, né? Lembra? Dois de janeiro. De repente esses meios de... Ai, já abriu as lojas. Olha. De repente eu esses meios de construir e tamo aí. E não foi fácil, não, hein? Uma casa pequena dessa de 70 metros quadrados. vocês viram que eu não terminei nem um banheiro, né? Direito. É, terminei mais ou menos. O outro nem começou. Quer dizer, começou só a parede lá, né? E eu, vamos ver se eu concluo. Vamos ver. Eu dependo de profissional. O negócio tá feio. O negócio tá feio. E a cidade tá aí, ó. Tentando retomar a vida, né? Não é lá. As cadeiras mais separadinhas. Parece que é isso. Não sei bem, ó. Certo? Se é isso ou não. Vou falar uma coisa só pra vocês, mas eu vou falar mesmo. Aqui, ó. É bom pra passeio. Né? Pra turismo. A turismo agora deu uma caída, né? Até recuperar. Então, não recomendo. Eu acho que os hotéis acho que não funcionam, não. Não funcionam ainda, não. Tá bom? Vamos lá. A gente vai fazer umas coisas ali. Daqui a pouco eu volto aqui. Olha aqui. Tá aí uma coisa que eu não uso. Amaciante. Amiga, sua louca. Falar de máscara é a treva. Tô aqui, ó. Olha, liberaram. Arrumaram aqui. Ah, que legal. Gente, faz tempo que eu não venho aqui. Olha. Você ganha... Pra quem não sabe, isso aqui é vazio. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Sabe o que eu tô procurando aqui, amiguinhas? Tô procurando aquela escovinha. Olha esses são que a gente gosta, né, amiga? Mas eu não tô comprando nada disso que eu tenho de monte. Tô doando. Tô doando tudo. Eu tô procurando. Gente, eu já joei desse rose gold. Eu nunca fui apaixonada. Eu tenho uns negócinhos porque foi super baratinho. Que nem diz uma amiguinha rose gold. Rose gold, né, galera? Aqui, ó. Ó. Rose gold. Tá, né, rose? Não tem N no final. Aí me divirto com esse youtuber. Mas eu não tô achando. Ah! Eu acho que eu achei, eu acho que eu não achei. Tô procurando uma escovinha dessa, amiga, ó. Mas não é essa. Eu quero aquela fofinha com carinha. Ah, eu quero. Ó, isso aqui tá barato, hein? Canudo de inox. Se eu comprar isso aqui, eu nunca que eu vou carregar na bolsa porque eu vou esquecer. Nem de canudo eu gosto. Aliás, não, a gente ninguém mais come na rua, né? Difícil. Não tem, migues. Migues, na cidade de vocês, no americano, se vocês verem dessa aqui com aquela de carinha, fala pra mim nos comentários, eu falo no Instagram pra mim e ver quanto que tá. Saudade de viajar, né, minha filha? Muito, gente. Muito. Nossa, eu já tive dessa aqui, já joguei fora. E essa daqui? Eu tenho uma azul. Nossa, caro, né? Eu ganhei. Ó, 25 reais. Vem com quatro copos. Deixa eu ver essa daqui. Essa não tem nem copo. Ó, meu vem com copos. Quatro copos. Não uso. A gente não faz suco em casa. Eu só tomo suco de uva, lá pra me ajudar na menopausa e olha lá, né? Aqueles integrais que às vezes nem são integrais assim, só são integral no preço que é integral. O preço é caro, pra burro. Bonitinha. Ó. Eu adoro essas coisas, mas não tô investindo mais nisso, não. Não tô podendo. Não tem espaço, não tenho vontade, porque eu tenho uns projetos muito loucos aí. Tudo a seu tempo. Vocês vão acompanhar, como sempre, né? Tá certo? Só tô aqui de alegre, viu? Porque eu vim ver se tinha algum chocolatinho, porque eu tô necessitada. não achei o que eu queria. Gente, esse amendoim aqui não anda legal, anda meio durinho, eu gostava, o Vinícius gostava, ele não gosta mais. Tá? Bora. tem um xizinho aqui, ó. Mas ninguém respeita. É muito engraçado. Não achei. Fica pra próxima. Ah, o Vinícius vai fazer mousse de limão pra mim. Uma belezinha, meu filhinho. Meu cozinho. Ele fez almoço hoje, nem mostrei pra vocês, tava uma delícia. Vamos combinar. Essa máscara é a treva. Eu fiz, né? Vocês lembram? Eu fiz as duplas que eu gosto de costurar. Tô uma veinha apretada. Sempre gostei de costura. Gente, olha essa loja. Ó. Dá pra ver? É de... Aqui é a área que... Aquelas lojinhas de souvenir, de cidadania, da turística, né? Ai. Cansei disso. Mas... Calma. Ô, amiga. Combina comigo aí. Vai. Confabula comigo. Deixa aí no comentário. Você acha que essas máscaras caseiras servem ou não servem? Eu achei um post lá no... Acho que no Facebook que o cara colocou lá a máscara, a pintura, a máscara pra... pra trabalhar com minério, e tal. depois a máscara caseira pra vírus mortal. Você acha que funciona? Não sei. A gente usa porque tá na moda. Mas não... Sei lá. O chino pode ser rebelde, né? Entendeu? parte de... Aqui, ó. Parte de... E aí? Galera, vou pegar o carro aqui agora. Vou voltar pra casa. Eu fui ao mercado. Lá tem luva, tem álcool em gel, como todos os estabelecimentos. e a gente acaba... É... Usando, né? Lógico. Gente, tá um calor aqui infernal. Eu já quero falar com você um negócio aqui nesse vídeo. Ai, vou manipular as outras lavouras. O que eu comprei? O que eu trouxe de São Paulo? Não tá resolvendo. Eu vou tentar manipular. Quando eu me tratei aqui com o ginecosista, um doutor aqui, antigão aí na cidade, ele me recomendou. Eu disse, meio que tinha feito mal, mas não era. Na falta da B12. Que todo mundo já sabe que é antigo aí. Que eu suplemento. Mas faz parte, né? Passamos dos 50, a gente tem que suplementar mesmo. Amiga, se você também tiver 40, pode suplementar, viu? Pra você não sofrer na menopausa. climatério e etc e tal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de coração. Se inscreve nesse canal. Compartilha aí com a galera. Espero que eu tenha explicado as coisas pra vocês direitinho. A gente vai se falando, tá bom? E meu Instagram é Vandervine. Olha, galera, eu pintei o cabelo, mas tô preservando os mangos. Não tô pintando raiz. Eu não quero. Eu quero ficar com o cabelo branco. Quero ficar com uma corocha hermosa. Se der nela, mas não sei se vai dar não. Tá bom? Se não der, a gente pinta de loiro. Né? É isso aí. Fui. Beijo pra vocês. Tchau.